A prisão foi efetuada por policiais do Serviço de Inteligência do Batalhão de Choque e do 6º Batalhão da Polícia Militar Após a prisão, Gilvan Feitosa Pinheiro, vulgo playboy de 22 anos foi encaminhado à Delegacia de Homicídios Ele foi preso em um condomínio, localizado nas proximidades da cidade operária Já diante do mandado de prisão, a gente efetuou a diligência e logrou êxito em capturá-lo ali no condomínio Vilagem dos Bosques 3, próximo, bem na entrada do Socorrão 2 ali na área da cidade operária A polícia, playboy confirmou que assassinou um jovem dentro da casa de eventos Patrimônio Show no dia 13 deste mês Os disparos que vitimaram o jovem foi durante uma festa e causaram um grande tumulto na casa Ele nos relatou, inclusive, que o fato ocorreu devido a vítima ter desrespeitado a companheira dele, do playboy Playboy teria relatado ainda à polícia que fazia parte do grupo de pessoas que se envolveram em uma confusão que resultou na morte de um policial militar no dia 17 de maio O tenente Ramos foi assassinado no bairro do Maranhão Novo por conta de uma briga de estacionamento Aplausos